Manhã de quinta-feira e um dia muito triste para uma família cacoalense. Aqui, na rua Presidente Venceslao, no bairro Industrial, lamentavelmente, aconteceu um suicídio. Segundo as informações que a nossa equipe colheu aqui no local do fato, um senhor de 52 anos estaria passando por diversos problemas pessoais e também com algumas dívidas. E infelizmente ele tomou a decisão de tirar a própria vida. As informações que recebemos ao chegar aqui no local foi de que os próprios familiares foi quem localizou o corpo da vítima. Ele amarrou uma corda na varanda da residência, subiu uma cadeira e, lamentavelmente, tirou a própria vida. Rapidamente, uma equipe da perícia técnica, juntamente com a polícia militar, foi acionada e estiveram aqui no local, onde realizaram os trabalhos de praxe, onde colheram diversas informações, tanto com familiares, amigos, para saber se realmente a informação dessa situação procede ou não. A nossa equipe vai continuar acompanhando, inclusive iremos procurar algumas pessoas que possam falar sobre essa situação do suicídio, até porque o mês de setembro, o setembro amarelo, e é o mês de combate ao suicídio. E devido a isso, iremos procurar alguns psicólogos para trazer mais informações, formas de prevenção, para evitar que outros fatos como esse venham a ocorrer aqui no município. Lamentavelmente, mais uma situação para as estatísticas aqui no estado de Rondônia. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIG TV.